E aí, nômades aspirantes e nômades, tudo bem com vocês? Estou um pouco sumidinha, sim, porque estou fazendo uns intensivos de umas coisas em espanhol, estou planejando uma viagem, estou fazendo reforma da casa, está tudo uma loucura, está difícil de aparecer aqui, mas estou vindo contar o que é uma novidade muito legal, estou muito feliz, que é o quê? Que eu vou viajar finalmente. Não, outro dia até alguém comentou aqui no canal, filho da mãe também, comentou assim, essa aí se diz nômade, mas está sempre gravando vídeos em casa. O problema é meu, meu filho, cala tua boca. Povo da intriga é povo da intriga, mas em todos os casos, realmente, né, eu não sou uma nômade, nômade louca, mas por quê? Porque, como vocês sabem, um dos motivos, eu tenho, o principal motivo, né, eu tenho o meu namorido, que ele é bem enraizado, né, e está difícil fazer ele querer esse mundo do mundo. Então, eu convenci finalmente ele, vamos fazer uma viagem de alguns meses, ficar uns meses fora, né, quando terminar essa função de reforma de tudo aqui de casa, e que inclusive vai terminar a reforma, nós não vamos poder aproveitar nada, porque vamos viajar, mas depois, se Deus quiser, ele vai se apaixonar por isso, acho difícil, mas se ele se apaixonar, aí a gente vai depois e não volta mais, né, que seria o meu sonho, sempre foi meu sonho, e eu tenho condições de fazer isso hoje, só que tem outras circunstâncias, né, e pra mim, como eu sempre digo, um nômade digital não é aquela pessoa que está sempre perambulando pra cá e pra lá, e sim que ele tenha a opção de estar onde ele quer estar, podendo trabalhar de onde quer que ele esteja. E se eu quiser ficar aqui na minha casa um bom tempo, eu posso, é uma escolha minha, mas se eu quiser ir amanhã pra Europa, eu também posso, porque eu sou livre pra ir e vir, né, e posso fazer o trabalho de onde quer que eu esteja. Então, eu vim compartilhar essa novidade que eu tô muito feliz, né, eu fiz algumas viagens nos últimos tempos, mas nada assim longo e como eu realmente gostaria, confesso que eu tô nervosa que faz desde que eu comecei a namorar com o meu namorado faz anos, que eu não consigo fazer uma viagem longa mais, nem nada, tô bem enraizada também, e estou super empolgada. Já foram compradas as passagens, vamos viajar em março pra Espanha, né, a passagem é pra Madri, mas ainda não temos planos de se vamos ficar só num lugar, se vamos viajar pra lá e pra cá, ainda não sabemos, depois eu vou compartilhando com vocês, se vocês quiserem, e também vamos voltar, então, por Paris, né, pela França, em junho, vamos ficar praticamente três meses, eu só não fechou os três meses, que é o tempo que ele pode ficar, porque ele não tem cidadania, então não podemos ficar mais de três meses. Podemos sim, se quisermos, ficar, por exemplo, três meses, e depois sair pra um outro país que não seja do espaço Schengen, nunca sei se é assim que se fala, mas enfim, ficar um tempo lá, depois voltar pros países ali principais da Europa e tal, isso nós podemos fazer. Porém, eu não planejei dessa maneira, porque na minha cabeça, pro meu namorado, já é bem difícil convencer dele ficar os três meses. Mas, se ele gostar da coisa, não me importa nem um pouco de trocar a passagem ou perder a passagem e ficar por lá mesmo, sabe? Mas, enfim, já estou planejando tudo sobre como vai ser a ida, onde vamos ficar, tudo que eu quiser planejar antecipadamente, eu já estou indo atrás, seguro de viagem, coisas aqui na minha cidade que eu tenho que deixar, tipo, procuração pro meu pai ou alguém resolver coisas por mim quando eu estiver fora, todos aqueles detalhes que eu já falei em outros vídeos que precisa pensar quando se torna nômade digital e vai viajar pelo mundo, assim, vamos dizer. Estou procurando já hospedagem, a gente conseguiu a pernoite, como é que chama, o stopover de cinco noites em Lisboa, sem custo adicional na passagem, né, pela TAP, e vamos ficar, então, em Lisboa na ida cinco noites, então seis dias, né, pra gente aproveitar Lisboa também, e ele não conhece, não conhece nada da Europa, de nada, né, nunca pegou um avião, então realmente é uma mudança bem grande. E estou indo atrás já de hospedagem, no Airbnb, of course, né, porque é Airbnb, é Airbnb, é vida. Aliás, se tu não tá cadastrado no Airbnb, entra aqui no link, eu vou deixar aqui no box de descrição, que tu ganha, se tu se cadastrando através desse link, tu ganha desconto, e é um desconto legalzinho na tua primeira reserva, então aproveita, mesmo que tu não for usar agora, tu pode te cadastrar, que o dia que tu for utilizar, vai entrar esse desconto automaticamente, tá? Eu mesma me cadastrei através de um link assim, antigamente, e já consegui obter os meus descontos, né, e estou muito feliz. Mas, então é isso, eu tô muito feliz, e quero saber o que vocês querem que eu mostre na viagem, sobre o que vocês querem que eu fale, se vocês querem que eu mostre como eu fiz o planejamento da viagem, todas essas coisas, inclusive tem a Kinha, que é uma amiga minha, ela manja muito de Europa, de viagens e tal, e ela faz consultoria de viagens. Ela tem também um planner de viagem bem legal pra vender pra quem quer planejar sua viagem, e saber tudo que tem que ir atrás, se organizar legalzinho com um planner, e eu vou deixar os links dela aqui também no box de descrição, porque é bem legal seguir ela, e tem algumas dicas, ela dá bastante dicas também de smart packing, né, de como fazer as malas de uma maneira inteligente, né, sem levar muita coisa, e ela entende muito disso aí também, de moda, essas coisas. Então, cara, esse vídeo é aleatório, assim, só pra contar, porque eu tô muito empolgada, e eu não queria contar antes de, tipo, dar certo. E como agora eu já comprei as passagens, eu espero que não tenha nenhum empecilho mais, então eu vim compartilhar com vocês, tá? E também aceito sugestões de lugares que vocês já foram na Europa, que vocês acham que eu tenho que visitar, é... Todas essas coisas, sabe? Lugares da França, principalmente, e da Espanha, se vocês já visitaram, que lugares que vocês me indicam. Eu quero voltar a ver, novamente, Barcelona, se Deus quiser, Málaga, quero visitar alguns lugares da França, eu não conheço a França ainda, estou muito empolgada. É possível que eu faça também, durante pelo menos um mês desse período, um tipo de intercâmbio com o curso de francês. Tô analisando tudo e vou compartilhando com vocês, tá? Então é isso, só pra eu explicar o porquê eu estava sumida, e contar as novidades, estou muito empolgada. Se vocês querem saber também da reforma da minha casa, e todas essas coisas, me sigam no canal principal, que está aqui, no box de descrição, todos os meus canais, todas as minhas redes sociais estão aí também. E sigam o Instagram, é... Driely Sonagro, que é o meu principal, onde eu mais posto. E sigam o Instagram também do Quero Ser Nômade, que é aqui do canal, onde eu posto, por enquanto, não tanto, porque não estou viajando, mas quando estiver, vou postar várias coisas voltadas a viagens, intercâmbios, e nomadismo digital também, nesse Instagram, bem legal. Então sigam lá. E é isso, se tu não é inscrito no canal ainda, se inscreve, que virão muitas novidades por aí. Tenho muitas ideias e sugestões de vocês para fazer vídeos, só estou com um pouquinho, assim, de não tempo, mas sempre que eu posso, eu vou postando. E é isso. Agradeço a todos que seguem o canal, que deixam seu like, que deixam comentários, que são inscritos do canal, que seguem minhas redes sociais, que ficam felizes quando eu posto vídeos novos. Muito obrigada a todos vocês, aos novos que estão chegando. e nos vemos numa próxima viagem. Beijinhos, tchau, tchau.